IBERÊ Por toda nossa gente Tá com Vilma e com você IBERÊ é quem comanda É com o pé quente e tá na cara Com ele a gente anda Sem ele a gente para Eu quero é crescer Ninguém com blá 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 Eu quero é IBERÊ Eu quero é IBERÊ BEREÊ BEREÊ BARA BARA Ninguém com blá 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 Eu quero é IBERÊ Eu quero é IBERÊ BEREÊ BEREÊ BARA BARA Ninguém com blá 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 Eu quero é IBERÊ Eu quero é IBERÊ BEREÊ BEREÊ BARA BARA Ninguém com blá 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 Eu quero é IBERÊ Eu quero é IBERÊ BEREÊ BEREÊ BARA BARA É meu Rio Grande do Norte É IBERÊ É 40 O melhor governador Vem com IBERÊ Vem seguir em frente Vem que é pra fazer Por toda nossa gente Tá com Vilma e com você Tá com Vilma e com você IBERÊ É segurança Tá com Lula, tá na cara Com ele a gente avança Sem ele a gente para Eu quero é vencer IBERÊ Vem que é um blá 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 Eu quero é IBERÊ Avança! 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 IBERÊ Avança! Avança! IBERÊ Avança! Avança! IBERÊ